Música Quero seguir os passos de Jesus Quero vencer a graça e o saber A cada dia quero aprender Sua palavra serve me obedecer Enquanto Cristo a ti na terra te deu Entre os eternos e o mundo deixou Cristo é um lugar de como eu e você E não lembrou nenhum momento E como todos os fariseus Procuraram achar Jesus anunciava As novas de salvação e paz Quando Jesus nos planejava A igreja foi pegar a tua fé Jesus anunciou Diante dele O amor do seu céu Quero amar Como ele amou Quero continuar Como ele procurar Como ele procurou Procurar Como ele procurou E usando sempre a verdade E fazer bem, seja quem for Quero contar como Ele andou Quero falar como Ele falou Seguir seus passos, cantar e voar a luz Eu quero bezer, sempre o caso de Jesus E a luz do céu, e a luz do céu Loucuravam a cruz da luz Jesus, a luz sem água Nas novas de salvação e paz Loucuravam a cruz da luz E a luz sem água 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 Jesus, que a chuva Ele ouve diante dEle E lavou o Seu céu Quero amar como Ele apou Quero tentar o ar como Ele perdoou Com a mesma simplicidade E a luz sem água E a luz sem água E fazer bem, seja quem for Quero mandar como Ele andou Seguir seus passos, cantar e voar a luz Eu quero bezer, seguir os passos de Jesus Seguir seus passos, cantar e voar a luz Seguir seu passos, cantar e voar a luz Uma vez,томar e mais Obrigado.